Música Olha só esse aqui A forma de pagamento vai ser Deus Deus te pague É brincadeira Salve galera Era a comida de chuva. Tchau, Fonso! Não, não é? Que chão mesmo, hein, doido? Tio Afonso... Tio Afonso foi de fuder, velho. Me leva lá pra Rodoviária, mano. Pra mim não roubar um ônibus. E aí, galera! Tô aqui hoje. Eu tô no canalzinho, tô aqui em Paranaguá. Tô aqui em Paranaguá. Prontinho, quer fazer um vídeo aí pra vocês. Vim pra cá e já tô indo embora hoje. Deixei pra gravar no último dia aqui. Na verdade, nem ia gravar. Nós estamos aqui. Tô aqui no centro aqui de Paranaguá. Dando uma volta. Comprando umas vestidas. Pô, pra frente. E aí... Faz um vídeozinho pra vocês aqui. Tô andando de carro aqui agora. Tô pedindo gravar um bicho de moto. Posso? Tô com o Juninho aí atrás. Talvez sabe... O que é? Tá no homem, viado. Peraí. É um homem, viado. Acho que era uma mulher, viado. Tô com o Gustavo aí atrás. E lá ele... E aí... E aí... Tô com o Leandre aqui do lado. É... Leandre é catarinense também. É mesmo? É? É. Pô, Pedro. Olha o meu Deus. Manda um rodeio aqui, né, pai. Só pra ver como tá o movimento. Estação nova. Ó. Caralho. Ah, passou por cima de alguém. Sem certeza, né? Caralho. Aham. E aí, passa bem devagarzinho. Passa bem devagarzinho. E aí, duvido de dar um tapa na cara daquele cara ali, ó. Aqui dá pra brincar. Ô, tio. Aquele peca, eu falei que ela era pra comer. Ele leva pro motel, porra. Boa tardinho, Galo. Boa tarde, tudo bem? Como cê tá? Olha lá, galera. Peguei um mel. Meu pai é gay. Meu Deus. Ó, salgadinho ruim do caralho. Ó, comprei salgadinho pros caras, os caras tá reclamando. É bem isso aqui, ó. Pode ser a porra do biblioteca. É bem isso aqui, ó. É. Tá devagar. É, acho o Paranaguá. Tá de linda. Uhum. Ah, eu tô apaixonado por Paranaguá, mano. Olha, no Paranóis. Que é isso? Eu já tenho que ir embora. O que? Eu já quero ir embora. Eu quero ir embora. Meu, caralho. É a mãe vendo esse vídeo? Junto, é militar junto. Não pode. Não pode, Jun, porra. Tá de ré aí ou é? Olha o que cê tá fazendo. Tu quer dar ré? Porra aí, mano. Vai tomar no cu, salgadinho do caralho. Cadê a seta? Ei, tu pagou. Eu tô tomando um cu. Patrocina. Deu um salgadinho do caralho. Patrocina aí, eu fiz. Ô, Jun, tu pagou? Vai tomar no cu, salgadinho do caralho, cara. Tu pagou? Não importa essa porra. Por isso que eu tô reclamando, viu? Que foi degaço essa porra. É que se fosse pago, eu estaria comendo até o pacote. A porra de hipoteca pra gente, cara. Porra. Tá caralho. Eu tô com parte de sala, 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 sala. É porque eu ia fazer uma... Que isso, cara? Uma peixinha. Não sabe pra que mais. Só por lá. Não, não tá lá por causa, não. Eu até esqueci do dia, cara. É, porra. Oi, mas vai dar... Tu é, cara? Bom dia, bom dia. Boa, é proibido virar pra lá, então, hein? Pela outra vó. Ó, não olhei, não olhei e virou. Ei, você é além. Você não... Não aconteceu nada contigo. Ah, encasinha. Parque. Parque. Ó. Ó, ó, ó. É direito a Toral, velho. Verdade. Olha, é Toral Sul, velho. Ó, eu tenho que gravar agora. Ó, carro da Rip Curve, velho. Eu fui ali comprar os negócios ali no mercado pra me levar pra Floripa, montando serviço amanhã. Vou voltar hoje, hein, velho. Voltar hoje pra Floripa de madrugada, vou chegar às quatro da manhã. Só que eu vou vender ônibus, peda ônibus. Caraca, tremendo. Pô, essa gravação vai ser tremendo pra cara. Caraca, eu sou um merda, meu irmão. É, mano. Porra, mas tem estabilizador pro... É. É o iPhone. Já vai deixando seu like, hein? Já vai deixando seu like, hein? Já vai deixando seu... Já vai deixando seu... Já vai deixando seu foda-se. Deixa essa porra de like, vai tomando o teu cunho que vai ser essa porra. Bora crescer essa porra aí, meu irmão. Tá moscando. Falaram que quem não dá like não é mamãe, mano. Que é isso? Quem não dá like não é mamãe, porra. Ó. Meu caralho. O Tang tá um real. Bom dia. O Tang é um real. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ei, pó grátis aqui. Boa noite, Elvis. Ei, boa noite. Pó grátis aqui. Boa noite, Elvis. Boa noite, Elvis. Aí, ó. Aí, ó, burro. Bruno quis dar boa noite pra nós. Vira aqui pra mim aqui. Viu, ah, ele? Aí você vai contra mão, não vai? Sim. Ah, não, exceto ônibus. Então é isso, galera. É isso. Deixando o Leander aqui na... É isso aí mesmo. Louco pra ser assaltado aqui. Tá ali pra zero. Humanidade... Caralho! Ei, Thomas! Ei! Entendi esse final. Oxe, deu música da Belém, velho. O seu sonho está realizado, Nino! Ei! Você é campeão na Champions League, porra! É, vai dar legal. Tô indo embora, mãe! Pai, meu Deus! Olha assim, agora já. E agora, porra aí? Agora é que a depressão bate. Ah, bateu na depressão, vou embora. Vai embora aqui, olha. Não vai em nove, cara. Você caiu? É, galerinha. Se quiser mais vídeos assim, é só falar que já tá ali e que eu... Peço na área. Esqueça. Esqueça tudo. Merda muda. Sim! Perceba! Tá deixando teu like aí. E César que tá vindo. Vou fazer um... Um vídeo longo... Um vídeo rápido aí até chegar no estacionamento aí pra mim pra casa. Gravar um pouco o Passando da Ponte ali. Pra casa ainda se arrumar, tomar um banho e... Se ir embora pra casa, pra floreta. Serviço em amanhã, como militar fosse. E eu tô mandando o Juninho e o Gustavo, cala a boca, porque eles tão falando muito atrás. Oi, caralho! Oi, mãe, mãe! Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E como reclama. Olha aí, cara. Vai. Escreva aí, deixa o like. É, bro. Vai deixando seu like. Vai deixando seu like. Ativa seu sininho aí. Boa, mano. Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau É galera, chegando ali já no estacionamento Pra porrar mesmo, deixar ali o carrinho e bora Agora se arrumar pra casa Já deixamos um ali na rodoviária pra ir pra casa da rua dele O que? O céu me lembra ela Porque tá rosinha Ah, não, cara Qual delas? Agora, qual delas? Como assim, qual delas? Eu sou fiel, eu vou só uma, tá ligado? Ih, rara Pô, tem que ter vaga aqui, cara Pô, sacanagem Tchau E aí